Aleluia O Minha O Minha O Minha E o Minha O Minha O Minha Amém. Aleluia. Nenem tesfajal ne berre. Je t'yellem alem izrenja. Čewe balu mitre beda. Lenku caz shmen g ganja. Vid Himself y pri bin. Adi adi e m-sa ak addressing us. Ce la la ki a l-u l Onlu l-u l llamad气 huye轉is. Amém. 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 Ai becã, ai becã Am l'akhire-nev, salam-l'kalnur Gão e tá gara alaia e zão Tô mescê-ne salele, semê-n salgates Índê-tura-lheu, nes altê-nfeus Menai net, a-mblacnet 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 Ai bekaam de sibe-ne Ai bekaam de siab-ne Ai bekaam de siab-ne Ai bekaam, ai bekaam Ai, becam, ai, becam Ai, becam, ai, becam Ai, becam, ai, becam Alelui, Jesus Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém. 음 um e um não o Como te dá no selante, selante, e tá querendo Me dania né Gita, me dania né, me dania né Iesus Me dania né, me dania né Gita, me dania né, me dania né Iesus Me dania né, Amlet ja né Gita, Amlet ja né, Amlet ja né Iesus Amém. 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 Amém.